É o FG original, se não conhece já ouviu falar Diretamente é, respeita, respeita, respeita Esse tom de pele, corpo, cabelão DJ Mark no som Esse tom de pele, corpo, cabelão Cabelão, cabelão Quando Deus te desenhou Ele tava inspirado Fez a Deusa grega da minha vida Jogou muita melanina e os cabelos cacheados Quando Deus te desenhou Ele tava inspirado Fez a Deusa grega da minha vida Jogou muita melanina e os cabelos cacheados Um, dois, três, quatro, cinco Se segura perto, sim, tu vai cair Porque essa mina nota 10 Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Poderosa, vaidosa Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Ai, quem me dera Em terra de cabelo liso, quem tem cacho é rainha Então respeita as mina Então respeita as mina Então respeita Em terra de cabelo liso, quem tem cacho é rainha Então respeita as mina Então respeita as mina Então respeita Esse tom de pele e corpo cabelão Me deixa louco Esse tom de pele e corpo cabelão 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 Esse tom de pele e corpo cabelão Me deixa louco Esse tom de pele e corpo cabelão 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 Fiz adeus da grega da minha vida Jogou muita melanina e uns cabelo cacheado Um, dois, três, quatro, cinco Se segura perto, sim, tu vai cair Porque essa mina nota 10 Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Poderosa, vaidosa Ela é gostosa, ela é perfeita, dá cabeça aos pés Ai, quem me dera Então respeitamen Para o liso Quem tem cacho é rainha Então respeita as mina Então respeita Luna Então respeita Esse tom de pele e corpo cabelão Me deixa louco Esse tom de pele e corpo cabelão Cabelão Esse tom de pele, corpo cabelão Me deixa louco Esse tom de pele, corpo cabelão Cabelão, cabelão